Oi pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para falar sobre a doação de sangue. Você já pensou em ser um doador? E você sabe quem pode doar? Todas as pessoas entre 18 e 69 anos. Com boas condições de saúde. Precisa pesar mais de 50 quilos. Não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas. E não pode estar em jejum. A doação não tem nenhum risco. São retirados cerca de 450 ml de sangue em cada doação. Os homens podem doar sangue 4 vezes ao ano e as mulheres 3 vezes por ano. Doar sangue é um ato de generosidade e amor para ajudar quem precisa. Procure um assento mais próximo de você e faça com a gente. Seja um doador. Banco da Família. Eleuas da Serra. Lais Futsal e Emosc. Juntos na missão de salvar vidas.